Salve rapaziada, capítulo 2 aí, de quartel, saímos de lá daquela emboscada lá, né, e estamos aqui agora, aqui, nossa, no capítulo anterior, galera, enfrentamos um helicóptero, mano. Vamos dar uma checada só no material, bora, bagulha aí, mano, de carro? De carro, então. Suspeitos ali, ó. Opa, fala. O cara bugadão, viu? Oh, meu irmão, solzão desses ser de capuz. Ué, mas fala. Está enferma, e não tenho seguro. O que? A dado positivo de hepatite. Dijiste que estavas limpa, me lo prometiste. Enquanto supe que estava brinada, lo dejé, lo juro, estou fora. Ah, não te apures por da niña, se me ocorrerá algo. Oh, graças, Ben, graças. Hum, a mina tá grávida e tá... Quantos desses cabrones nos vamos encontrar? Dos? Cinco? Mano, esse jogo tem uma arte visual muito legal, ó. Olha aí a mina aí, mano. Quanto é o produto aí, fio? Cadê o bumbum? Mano, olha a arte visual do jogo, muito foda, as placas, olha aí. Ué, meu irmão, toda a polícia, parceira, você é maluco? Abuso de autoridade. Mano, o visual do jogo é muito bacana, velho. Me lembra o driving. Isso que era pra ser o driving, cara. Dessa geração. Era esse aqui, ó, o visual do driving, ó. Esse seria o visual ideal. De jeito é que tá aqui os carros, ó. E o cara... Não consigo sacar, mano. Vem que atira desse atalho. Não consigo sacar, mano. Eu dou um tiro no pé dele. Ah, periferia, mano. A moral, né, velho? Aqui está a casa. Parece um vertedero. Dos afuera. O que eu disse. Você vê que conheces bem o barrio. Vamos entrar a guardar a fiesta. Por o callejão. Porra, tudo da hora. Fala, moleque. Olha o carro, mano. Ih, moleque é dinheiro. Pegam o dinheiro e devolvam o favor. Vocês entenderam, mano. Deixa comigo, parceiro. Deixa comigo que eu tô com o dedo nervoso. Fala, filhão. Eu vou matar, cabrão. Tá, porra. Toma. Toma, otário. Na mão eu sou cruel, vi. Toma, negão. Vai. Eu vou. Toma. Dormiu. Oh, rádio. Peguei. Carteira. Caraca. Deixa eu ver o negócio aqui no menu. O menu absorve. Nada, nada, nada. Mike DSM. Mais carteira. Mateu o maluco lá fora. Caraca, olha a TVzinha, na moral, velho. Cê é louco. Ah, pichação. Da hora, né, mano? Mais um respeito, porra. Onde estamos procurando, mano? Cara, mozona? Calvo, hein, Chardon? Bonitão, hein? Ó a TVzinha. Na moral. Ó a pistola, ó. Opa, nossa. Prêmio. Mano, é igual o dia de... Mano, é igual o dia de treinamento, velho. Igual o dia de treinamento. Cê é louco, velho. Carguemos-nos. Não puedo creer lo que hago. Só estamos sacudiendo el avispero. Vámonos de aquí. Tienen una plaga de arañas de las malas. Só estamos mexendo no vespero, ele falou. Só pra te marcar quem teve aqui, mano. Ihhh, caramba, chegou a patota. Vou sair saindo, filhote. Parque! Hacia el fuego cruzado? Arróllados. Onde coño está? A ver! Onde está el coche? Onde está el coche? Onde está o poche de la seita Assessment? Vámonos de cierra! M flood Em sa chyba! 到 o opне wurden '. Ah! 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 Fui que folla! Te voy a matar! Me haces daño! Ah! 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 Que é a doce? Ah! Déjanos alguno! Bora, 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 bora! Ah! 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 da espalda já estaria cortando esses braços detenê-los adelante vamos vamos dispara por aqui seguidme me faz daño cuidado a um lado maldición cobrado corred toma já están aqui retrocedamos no hay tiempo la poli llegará en cualquier momento evans piensas disparar o que adelante son demasiado cuidado aponta están aqui o 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 demorou demorou o 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 vamos vamos nos persigui quita-nos de cima veré que puedo hacer tío estos nos rinden que bom vai ah eu que tinha que ir né o 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 modelo 29 new weapons novas armas destravadas modelo 29 Scorpion galerinha fechando por aqui muito obrigado pela participação de vocês não esqueça deixar o feedback de vocês nos vemos no próximo vídeo valeu tamo junto misturado fui